E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Fatice, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Jovens Mais uma corridinha e hoje um Stunt Bike Parkour, isso quer dizer que vai ser parkour de bicicleta com super saltos Resumidamente, é isso, o barulho é louco, vou me estourar, moleque Lembrando, se você já gostou da ideia de ter um GTA, clica agora no joinha aí pra me dar sorte, pra me mandar... Eita porra, quem ficou caindo uns barril ali atrás? Bom, a gente já saiu aqui direto na beirada do... Calma, tá, eu já imagino mais ou menos que eu vou ter que passar por dentro Vai, capricha, a Fatice de Itália tem contato, isso dificulta um pouquinho as coisas Sai, JVS, sai, JVS, sai, JVS Ai, 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 calma Calmou, consegui fazer o primeiro, peguei o checkpoint, beleza Aí tem que ir por aqui, nossa, já caí direitinho, Lex, você é louco Calma, vamos lá Meu último vídeo foi uma quase sambada, nesse aqui eu preciso sambar, sambar Beleza, ó, já fiz a queda direitinho Ai, mas caí tortinho aqui na entrada, ok Passamos, calma Vamos na moral, aqui é bem difícil, as portas estão trocadas Calma, ai, 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 não, não, não Tem que tomar cuidado quando ele desce, assim, pra gente não travar a cabeça aqui E a gente cai da bike sem a gente travar a cabeça Vai, 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 vai Preciso acertar o fly, boa, acertei o voo Ah, bosta, calma, mas deu pra spawnar rapidão Olha, eu já peguei o checkpoint muito bom Tenho que fazer esse saltinho, tô vendo alguém ali atrás de mim Peguei mais um, boa garoto Aqui Ah, não, não, não Bosta, bosta, spawn, 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 antes de cair no chão, vai Boa, spawnamos rápido, velho, tamo indo bemzão aqui nesse parkour Ai, ai, caí a bike, ótimo Nossa, velho, o cara fez uma pista muito pesada aqui, sério Ah, não, 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 travei Travei, travei, mas consegui já arrumar Calma, cadê o lugar que eu tenho que cair? Eu não sei onde é que ele tá Normalmente é aqui pelo final, assim, ó Peguei Boa, garoto Ai, tá, eu preciso acertar essa queda, será? Não sei Não, é aqui em cima mesmo Aí vai ter mais uma quedinha aqui, ó Hum, fuck Ai, consegui, caralho, que sorte da porra, era pra eu ter morrido Boa Trema descida Tamo sambando, senhores Tamo sambando Falta, já foi metade da pista já, Lec, me segura Tá, a gente tá vendo ali o caminho que eu vou ter que fazer já, ó Se liga o nível da habilidade que eu vou ter que ter aqui Fiz mais uma subidinha, mais uma rampa, a gente tá circulando o prédio agora Porra, time Ah, garoto Ah, não, 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 não Aqui, isso Tem que tomar cuidado nessas partes aqui, elas são muito difíceis, velho Porque Tem uma parada, tipo assim, esse teto às vezes fica mais baixo do que o chão, tá ligado? Ah, tipo isso, ó E aí o jogo te flica, né Ele te trava e te flica e te empurra pra longe Eu tô indo bem, mas é que eu vou ter que ir bem devagarzinho, mano Senão vai dar merda hard aqui Ó, só segurando o X e tal Quase uma cirurgia médica aqui Tamanha tem que ser a sua cautela Ah, você tá brincando, ali não dá pra passar, velho Puta, chegou outro cara aqui, mano Já deu ruim pra caralho, essa é a real O Freire, puta que pariu, Freire Ele vai me passar de novo no final da pista, velho Caralho, mas ali o bagulho fica muito fino, mano Aqui ele vai ter que morrer, pelo menos Ah, mano, eu não tô conseguindo entrar no bagulho Você tá me tirando, velho Dá volta por fora, Patife, caralho Vamos com calma aqui, ó Ah Burro Vai, 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 amigo Vai, amigo, vai, vai, vai Olha isso, não dá Meu Deus do céu Como é que o Freire passou Puta que pariu Como é que o Freire passou, mano Eu travei nessa merda agora Ele vai estar chegando mais player Olha como o cara tá Olha como o cara tá Calma Não vai, mano Que agonia Não vai A gente não passa por ali Eu não tô conseguindo, velho Que merda Que merda Vai, gente Vai, 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 vai Ah Não dá, mano Que agonia Puta Tá chegando a galera agora Ferrou Eu vou travar Eu não acredito que eu vou tomar NC nessa pista Velho Será que se eu for mais devagar ainda Eu consigo? Consegui Consegui, consegui, consegui Era só dar dois saltinhos Tá Essa eu não sabia, não Consegui mais uma Boa, garoto Uh Consegui, calma E agora? Tem três caminhos aqui Eu não sei qual que é o certo É da esquerda, pelo jeito Ah, que merda, mano Se eu soubesse daquele esquema de pulando ali Riquizão que me ajudou Eu ver ele tentando pular ali Eu consegui descolar qual que era o método Ah, caraca, hein, mano Essa aqui me pegou Puta Muito desprevenido, velho Putz, grila Ah, mano Não era pra eu ter ganhado Essa aqui eu tava indo muito bem, velho Eu tava indo muito bem Eu travei naquele, naquele, mano Naquele detalhezinho ali, velho Caralho Eu não acredito nisso Tem uma plaquinha aqui Então provavelmente eu tenho que subir mais Sobe mais Pra top Ah, mano Eu tô bem triste Eu tava indo bem na fita, velho Tudo bem, calma Passando daqui agora vai ter mais uma etapa Provavelmente E o checkpoint tá ali pela frente, ó Mano, eu gosto muito de pistas de BMX Sério É engraçado como o GTL tem mecânicas complexas, né Diferentes pra todas as coisas Pro carro Pra bicicleta Pra corrida peste Pro parkour Eu acho isso muito foda Sério Me tamo aqui Ok Ah, quase fiz tudo na manhã Mas não deu não Tive que dar uma ajeitadinha Entrar na curva final Opa Não é por aqui não Tem que dar a volta Você é louco Caraca, mano A pista é muito completa Essa pista Essa pista é muito completa, tio Calma Agora vem por aqui Vira Ok Encaixamos bem Encaixamos bem, senhores Aqui, ó Saltinho Eita, cuzão Quarto lugar Foi razoável Não foi muito bom Mas tá bom também Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo E já Eu queria agradecer Um abraço pra todos vocês Não só com esse vídeo Mas com todos os outros Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patife Até lá E opa Um abraço do Patife Até a próxima E valeu